Muita coisa rolou nessa semana sobre o Wild Rift, cada dia que passa o jogo fica mais próximo de lançamento ou de um beta aí pra todo mundo tá jogando e a gente vai conferir tudo nesse vídeo aqui hoje com vocês. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geek, se você ainda não é inscrito no canal gostando do vídeo não esquece de se inscrever, deixar o seu like, edicar o vídeo pra algum amigo e você que tinha inscrito deixa um likezão logo no começo. Bom pessoal, como eu falei no comecinho do vídeo aconteceu muita coisa, tá acontecendo muita coisa nesses últimos dias relacionado ao Wild Rift, bastante coisa aí, bastante informação que vem desde quando o jogo ficou disponível pra 32 bits e essa semana a gente teve a possibilidade das pessoas que tem um iOS, um iPhone ou um iPad estarem se cadastrando com o seu e-mail lá da App Store pra poder tá jogando um possível teste, caso seja um teste mesmo que vai vir. A gente vai conferir alguma dessas coisinhas agora velho. Bom guys, como é padrão em vídeos de Wild Rift, principalmente semanas que tem muitas notícias aconteceram, a gente fica com a nossa aba quando vai gravar vídeo desse jeito aí. Um monte de aba do Twitter pra trazer o máximo de informações pra vocês e também algumas abazinhas aí contando algumas coisas. Bom, antes, por que que eu abri um vídeo meu aqui pra vocês darem uma olhada? Esse vídeo é de 2 de julho de 2020, porém esse site, que é o site oficial pra pré-registro, o site oficial do League of Flags Wild Rift, antes ele não tinha opção, apesar de mostrar esse ícone da App Store junto com o da Google Play aqui onde eu tô passando o mouse, ele não tinha opção de você colocar o endereço da App Store nem nada. Agora a gente vai no mesmo site aqui e hoje ele tá com essa opção de você selecionar a plataforma Android ou iOS, tá? Por que que isso acontece, cara? Porque a Apple meio que pra você upar o seu aplicativo dentro da loja da App Store lá deles, eles exigem uma data prévia de lançamento pra aquele aplicativo. Se você não tiver essa data prévia de quando você vai estar disponibilizando o aplicativo pros clientes da loja da Apple, a Apple não permite que o aplicativo seja upado na loja deles. Então, o que pode ser que seja feito aqui, pode ser que seja feito é terrível, mas o que que... Por que que eles colocaram essa opção aqui? Acredito eu que realmente é pra poder rolar um beta, tá? E você tá jogando ou pelo seu Android ou pelo iOS. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do Android, já que o iOS também vai estar disponível, pra vocês ficarem tranquilos que não vai ser uma beta priorizando apenas os jogadores do iOS, tá bom? Mas, mais uma novidade, né, cara? A gente tem a disponibilidade pro celular de 32 bits, que voltou há algumas semanas, e a gente tem um iOS que pode fazer um pré-registro pra um teste, se rolar um teste de mais 15 dias aí do jogo. Isso é muito legal, lembrando também que a gente tá muito próximo do mundial do League of Legends de PC, que é próximo, né? Esse mundial vai acontecer desse mês pro mês seguinte, então vai juntar ali, vai meio que ser a mesma data de aniversário do League of Legends, que é em outubro, que foi a mesma data que o Wild Rift anunciado no ano passado, então tem muita coisa acontecendo em um curto espaço de tempo, e a gente pode esperar aí um dev diário aí, diário dos desenvolvedores, bem rápido. Acredito eu, pelo menos em uma ou duas semanas esse diário dos desenvolvedores vai estar acontecendo. Bom, guys, e ao redor do mundo, as páginas oficiais do Wild Rift foram atualizando essa informação, League of Legends Wild Rift, iOS, atualização, cadastre-se agora. Falando, comentando, né, que agora você pode, enfim, se registrar, se cadastrar, pra estar experimentando uma possível nova fase de teste do League of Legends Wild Rift, tá? A gente tem a página brasileira, é claro, eu coloquei os O3 aqui pra servir de exemplo, a página gringa e a página oficial internacional, e também uma página que eu não sei nem de onde é, cara, não sei se é da Grécia, se é da República Tcheca, enfim, eu só sei que tem um monte de consoantes aqui, ao invés de vogais nas palavras aqui dos caras. Mas tá disponível aí, e quando a gente começa a ter essas informações, isso aqui é uma divulgação de acesso pro jogo, acredito que isso já é conteúdo pra o Diário dos Desenvolvedores, sabe? Então, é algo que com certeza eles vão abordar nesse vídeo, avisando. Agora a galera do iOS vai poder jogar, e a galera do 32bits também vai poder jogar essa beta aí, mesmo que seja uma beta selecionada ali. Bom, guys, mas não foi só isso que rolou, cara. No dia 10 de setembro, há dois dias atrás, eu tô gravando esse vídeo no sábado, na quinta-feira, no caso, o Jonathan Chao, eu não sei como exatamente pronunciar o nome dele, ele é um dos caras que tá trabalhando no projeto do Wild Rift, e eles tão pegando, ele é um dos responsáveis, eu não sei se ele é um dos responsáveis, ou se apenas faz parte do projeto, da galera que deu o feedback do que deveria ser alterado ali na Alpha, né? A galera reclamou muito que alguns campeões, campeões de split push, que levam a lane mais rápido, eles estavam muito fortes contra as torres, eles davam muito dano. Às vezes, mesmo que tivesse alguém pra contestar ali, e atrapalhar ele debaixo da torre, ele conseguiria dar dano na torre, e dependendo do life da torre, derrubar ela muito rápido, entendeu? Mesmo com você batendo nele. Então, ele trouxe esse feedback, ele disse, desculpa, eu tenho estado tão ocupado, e não tenho estado muito no Twitter. Aqui está um pouco do assunto para discussão. Nerfamos o dano do proc nas torres em 50%, então, Jax não pode mais matar sua torre inteira em apenas 2 segundos. E a página lá, o Wild Rift Brasil, não é uma página oficial, mas uma página muito legal também, que tá fazendo trampo bacana, acompanhando, enfim, essa expectativa do game. ele mostrou os itens que foram nerfados aqui, e que davam esse bust de dano, quando você tava com esses itens e destruiu as suas torres ainda mais rápido, tá? Então, a sua torre vai conseguir resistir um pouquinho mais, talvez aquele pouquinho que faria uma diferença aí, pra você na gameplay, tá bom? Bom, guys, pra encerrar essa coletânea aqui de informações durante a semana, a gente tem um post, claro, nosso querido Ben Forbes, tá muito paciente aí com a gente, eu sempre falo isso, que a galera, enfim, enche muito o saco dele. Mas, no Twitter, ele, depois que surgiu esse pré-registro, essa possibilidade de opção da galera do iOS estar se pré-registrando, a galera começou a questionar se eles, se a galera do iOS acabaria sendo priorizada nos invites, né, nos convites aí, pra uma possível próxima fase de testes, que tudo indica que vai acontecer, afinal, o próprio Ben Forbes comenta muito sobre uma fase de testes nos Twitter deles relacionada ao Wild Rift, mas, é... Bom, alguém perguntou pra ele se isso aconteceria, né, e ele respondeu, sim, para testes de Android, não que vá acontecer isso, deixa eu reformular aqui, esse sim não é pra que, não significa que a galera do iOS vai ser priorizada, não. Ele, a pergunta foi se... Quick question, Can I be registered for both platforms, have Android phone and iPad? Enfim, ele falou, cara, eu posso ficar registrado pelas duas plataformas, e ele meio que completou aqui, ó, para testes de Android, continuaremos a selecionar jogadores pré-registrados na Play Store, então, como foi na Alpha, tá? Então, não precisa ficar preocupado, não é porque saiu a possibilidade do Android, que, perdão, do iOS, que o Android não vai estar jogando uma possível beta, tá? Então, fiquem tranquilos. E o mais legal de tudo, muitos Androids 32-bits vão jogar uma próxima fase de testes, acredito eu, tá? E, ele completa. E para iOS, agora, a opção de site, então, antes, nem a opção do site existia para o iOS. Então, o que eles fizeram é deixar disponível para a galera do iOS poder jogar uma possível nova fase de testes aí que o jogo pode receber. Então, você está achando que não vai estar jogando uma beta do Android porque o seu celular é um Android, ou você já jogou a Alpha, não esquenta a cabeça, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer, tá bom? Se você não jogar, é porque você não foi um felizário escolhido para estar jogando a beta, caso seja uma beta selecionada e escolhida a dedo pelas pessoas, né? Bom, guys, mas algo que eu quase esqueci de falar com vocês nesse vídeo, e ainda bem que eu lembrei, estou gravando até depois, é o seguinte, cara. Galera, a gente está aqui no LoL Wild Rift News, quase que eu não falo direito aqui, uma criadora de conteúdo, eu não sei de onde exatamente ela é, não sei se é da gringa, se é da Ásia, etc e tal, ela postou isso no Facebook dela, cara, e é uma criadora de conteúdo com muitos seguidores, acho que, sei lá, mais de 200 mil seguidores só nas redes sociais dela. Então, ela recebeu esse aviso aqui, ó, esse é NikiNiki, enfim, é ela, eu não conheço o trampo dela nem nada, porém, ela postou isso daqui, cara, que é o seguinte, Dear NikiNiki, We are incredibly excited to invite you to play League of Legends Wild Rift, you can download the Wild Rift Closed Beta Instructions Below. Você pode fazer o download do Wild Rift, e as instruções para o Closed Beta, para a Beta fechada, vão seguir posteriormente, cara, mais ou menos isso que o aviso quer dizer, cara. E é muito curioso isso, né, isso está acontecendo no período em que tudo isso que a gente está comentando nesse vídeo rolou, o celular, o celular do jogo ficou disponível para o celular 32 bits, agora tem a opção de fazer um pré-registro para jogar um novo teste no iOS, e essa criadora de conteúdo mandou essa mensagem aqui do Wild Rift. E lembra também que, recentemente, nas redes sociais, nas redes sociais, a Riot postou que estava à procura, ou que queria que a gente dissesse para eles quais criadores de conteúdo a gente gostaria de ver jogando Wild Rift, isso bem recentemente também, né. Será que foi isso que aconteceu? E esse é o caso da NikiNiki? A gente não sabe, mas uma nova fase de teste está bem próxima de estar chegando, isso e vindecer ainda mais, né. Bom, mas então é isso. Em resumo, temos a disponibilidade do jogo agora para o iOS, se você quiser fazer o pré-registro para o seu iPhone, o link vai estar na descrição, é direto do site do Wild Rift, você vai colocar lá o seu e-mail, acredito eu, da App Store, para você ser, enfim, notificado, para ser um testador, caso venha essa nova fase de beta mesmo, né, de testes betas. Também tivemos a informação dos nerfs da Alpha, e provavelmente, por isso que eu acredito, numa nova fase de teste também, eles vão testar esses nerfs aí, ver se eles estão bons, né. Acredito que sim, como eu vi em vídeo, o Ludes uma vez comentando, que acha que o jogo está pronto sim, mas eu acho que eles vão usar esses testes para feedback de balanceamento, assim como fizeram na Alpha, e fizeram até buffs e nerfs durante a própria Alpha, tá. Então, você é do iOS, acessa o link aqui na descrição, que eu vou deixar para você estar fazendo o seu pré-registro e jogar uma possível próxima fase de testes, tá. E também tivemos, como comentei agora, os nerfs aí, desses nerfs aí dos itens, que vai evitar com que campeões aí, que fazem muito split nas torres, que eles não levem as torres tão rápido, tá. Então, isso vai ser legal, mas o motivo para acreditar aí, numa próxima fase de testes, e toda essa divulgação que está rolando sobre o Wild Rift aí, e a galera comentando bastante, disponibilidade para 32 bits, é aquela informação que a gente viu, né, naquele vídeo do League of Legends, comentando sobre os buffs e nerfs dos itens, do próprio layout de PC, e finalizando o vídeo, comentando sobre esse ano, ser um ano muito empolgante para a galera do Wild Rift, então isso aí, dá um tempero a mais nessa expectativa para a gente, então isso aí dá soma mais, para a gente especular que o jogo realmente está bem perto aí, mais perto do que nunca, com certeza, né. Eu vou ficando por aqui, que você está achando de todas essas atualizações, você é um usuário do iOS, ficou feliz com essa nova informação, e possibilidade de poder jogar o jogo, mesmo que uma nova fase de teste venha, e você consiga mesmo, sendo um sistema bem fechado, como é o iOS, e você conseguir experimentar, deixa nos comentários, os links vão estar na descrição, obrigado por ter assistido, forte abraço a todos vocês, e claro, agradecer a todos que comentaram nos vídeos, sobre, eu, então pedi, né, um listão aí, para a galera, me mandar um listão do celular, 32 bits, que voltou a estar compatível, e a gente vai fazer um listão não oficial, ainda essa semana, e trazer para vocês estarem conferindo, forte abraço a todos, e até a próxima, valeu, obrigado.